Vamos então para a questão 2 do Enem de 2011, o MAMAS, caderno branco. O movimento representado na imagem do início de 1990 arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico, então estamos falando do movimento Cara Pintadas, né, que aconteceu aí. Bom, letra A, aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Direta Já? A Direta Já, gente, ela é na ditadura militar, né, então não é esse período. É, se você for olhar aí, né, Direta Já era pra eleger um novo presidente, porque aconteceu muitos conflitos lá e tudo, mas não tem a ver com movimentos da Cara Pintada, né. É, mais recente esse Direta Já. B, manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa? A ficha limpa também, ela é mais recente, então não estamos falando aí do movimento de Cara Pintadas, né. É, se engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações? Não tá mostrando nada aí de internet, mas tá falando... Mas, peraí, rapidinho, tá, porque a minha irmã é chata, ela me atrapalha e não tem como eu poder ficar falando isso, tá. É, eu tô me atrapalhando, que ela... Agora até, mas... Ah, não tem... É, Bolsonaro nunca! Ele não! Tá bom, gente. Ele não! Desculpa, gente. Tá, então vamos lá. A letra B. Agora tu tá usando a letra C, né, gente? É, C. Né, gente? Engajou-se... Gente, não voto no Bolsonaro, ele não, ele nunca. Mentira, aqui não estamos falando sobre política, tá. Verdade, ela é baixista, ele não é. Falam que ele é baixista, mas isso vai de opinião de cada um, né. Então, vamos lá. A letra C, é, engajou-se nos protestos relâmpagos, a gente tá olhando pra C, engajou-se nos protestos relâmpagos e utilizou a internet para agendar suas manifestações. Então, é, igual eu tava falando, né, é, 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 jovens e tudo que tá aqui, mas antigamente eles não tinham internet, é, todos os jovens e tal, eles não tinham como ter internet. Então, né, é, 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 isso tá errado também. É, D. Espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas? Igual a gente viu aqui, ó, a imagem, se a gente for reparar, é mais passivo. É uma manifestação, é claro, mas é mais passivo, não tem, é, armas nem nada. Então, assim, é, não é revolucionárias armadas, né, é, um movimento estudantil, né, mas porém mais passivo. É, tornou-se porta-voz da sociedade e evoluiu no processo de impeachment do então presidente Collor. Sim, porque daí, do movimento dos caras pintados, eles aproveitaram e, é, fez o impeachment do presidente Collor, que tava, né, com uma corrupção. Então, assim, é, ele, esse movimento, ele ajudou, né, pra, pra tirar a corrupção através dos jovens estudantis, né. Então, por isso que ficamos com a letra E. Essa questão é mais de você analisar, né, ter um conhecimento um pouquinho de história, né. Então, assim, dá pra ver, analisar a foto, é igual a letra T aqui, né, que não tem forças armadas e tudo. Mas ela é mais de, de saber um pouquinho do conhecimento de história, né, senão você iria confundir. Então, por isso que ficamos com a letra E. E aí E aí